Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, dos 6 ao 7 Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizadas em Cristo. Nós estamos meditando neste mês de outubro nas mulheres da Bíblia. Algumas conhecidas, algumas não muito conhecidas, mas que trazem lições preciosas para a nossa vida nesse tempo. Hoje nós vamos falar sobre a mulher de Ló. Nosso tema hoje é quando o coração não está no lugar certo. Gênesis, capítulo 19, versículos de 15 a 26, ele nos conta, narra essa história da mulher de Ló. No Novo Testamento, Jesus, ele nos pede que lembremos das palavras ou do Estado que essa mulher se encontrava após olhar para trás quando saíram de Sodoma. Foi-lhe avisado que ela não olhasse para trás, mas seguisse em frente. Ela saindo da cidade com seu esposo e suas filhas, ela olha para trás e no mesmo instante ela então se transforma ou é transformada em uma estátua de sal. No Novo Testamento, nós lembramos das palavras de Jesus, de nosso Estado antes de sermos convertidos, dos prisioneiros, dos nossos pastores, dos pobres. Mas ele só nos pede uma vez que lembremos de uma pessoa específica. E olha, não era Abraão, não era Moisés, nem Davi, ou Maria, ou qualquer um dos apóstolos, mas alguém cujo nome sequer nós sabemos ao certo. Em Lucas 17, 32, ele diz assim, Isso é o que Jesus pede expressamente e é o único caso nas Escrituras em que o Senhor nos convida a meditar sobre o que aconteceu com uma personagem do Antigo Testamento. Esse pedido, ele surpreende, ele é surpreendente porque ele ocorre num contexto de uma pergunta a Jesus sobre a época da vinda do reino de Deus. A sua resposta a essa pergunta tem duas partes distintas que nós vamos então falar agora. Primeiro, o Senhor responde aos fariseus lá em Lucas 17, 20 e lhe diz que o reino virá de repente. Sem aviso prévio. Eles não devem procurar sinais extraordinários porque, na realidade, o reino já está em seu meio. Até tem diante dos olhos o próprio rei, mas não conseguem reconhecê-lo. Este é o reino a encontrar e no qual se deve concentrar. É por isso que não devemos prestar atenção, nós devemos prestar atenção aqui quando ele diz, não está aqui, não está ali. O conhecimento da presença do reino de Deus, ele não é percebido dessa forma, mas ele é recebido espiritualmente. Jesus, então, ele se volta para os seus discípulos e a sua resposta é totalmente distinta. Eles já reconheceram a presença do rei, já foram regenerados, já são filhos do reino, mas anseiam por saber em que momento o reino de Deus se tornaria exteriormente visível em poder, em glória para todos os homens. Jesus revela que a sua vinda dera lugar à vista de todos, de um extremo a outro da terra. Ninguém pode afirmar não tê-lo visto, nem duvidar da sua presença, como diz Lucas 17, 24. Portanto, os discípulos, em sua ansiedade e desejo de ver um dos dias do Filho do Homem, no verso 22, também não devem prestar atenção a ninguém que lhes diga, está aqui ou ali ou acolá, pois a vinda do Senhor será evidente para todos. Então, ele revela um outro detalhe importante no momento da sua vinda. Apesar de ser uma chegada muito certa e indubitável, ele encontrará a humanidade totalmente despreparada. Então, para ilustrar isso, Jesus compara o estado das pessoas no tempo da sua vinda ao estado em que se encontravam no tempo de Noé, quando veio a inundação, e também no tempo de Ló, quando choveu fogo e enxofre em Sodoma, nos versículos 28 e 29. Em ambos os casos, as pessoas sobre os quais caiu o julgamento, elas não o viram de modo algum. E o mais impressionante é que essas pessoas não estavam cegas pelos seus pecados, mas porque o juiz os apanhou em seus afazeres habituais, seus trabalhos, em suas relações sociais, sem qualquer característica particular que os pudesse ter feito suspeitar do que estava por vir. Então, essa característica peculiar do tempo da sua vinda pode fazer com que alguns sintam a tentação de preservar algo da sua vida anterior e se demorarem para salvar parte dos seus bens ou regressar às suas posses, diz Lucas, etc. É como se a vinda do Filho do Homem não significasse um ponto de virada, uma ruptura total com tudo o que havia antes na vida deles. A surpresa será de tal magnitude que alguns não serão capazes de acreditar que o fim do mundo chegará, né? E agirão como se, de alguma forma, a vida fosse continuar do mesmo jeito. E isso é um grande erro que nós vemos hoje. E é nesse momento, então, que Jesus diz aos seus discípulos, lembrem-se da mulher de Ló. O que se refere Jesus, o Antigo Testamento, não oferece praticamente nenhuma informação a respeito dela. A maior parte do que sabemos dela está concentrada num breve e misterioso versículo que diz assim, que declara que a mulher de Ló olhou para trás. Se supõe que para a cidade de Sodoma, né? Ela virou uma estátua de sal. Lá em Gênesis 19, 26. Nós temos isso. No entanto, o que aconteceu em sua vida é tão significativo e valioso que deveria nos servir de modelo em um momento tão crítico e importante como a da segunda vinda do Senhor. O que mais podemos, então, descobrir a respeito dela que nos ajude a aproveitar a advertência de Jesus? Sabemos que Ló montou as suas tendas nos arredores de Sodoma, depois acabou de viver na cidade, chegando a sentar-se na cidade, chegando, então, a sentar-se em seus portões, espaço importante de liberação pública, né? Na época. Além disso, na época, Ló ficou aflito com a conduta dos seus concidadãos. O que ele fazia lá? Podemos apenas especular que o desejo de prosperar economicamente no ambiente urbano e o amor por uma mulher de Sodoma se uniram, pois em tempos antigos não era raro que as relações econômicas e comerciais fossem seladas através também de casamentos. Se a sua mulher era sodomita, as peças começam a se encaixar. Por exemplo, fica mais fácil da gente compreender porque ele aceitou casar as suas filhas com outros homens de Sodoma. Se ele tivesse casado com uma sodomita, como poderia negar nem mesmo o direito das suas filhas, talvez ele tenha sido até em outra forma de estabelecer laços e fechar negócios com os habitantes locais. Em todo caso, voltando então à mulher de Ló, será que ela merecia um castigo tão severo pelo simples fato de olhar para trás? Não seria isso injusto quando quanto a gente compara com a própria atitude de Ló? Foi Ló que hesitou, foi Ló que pediu para ir a zoar. Ele foi avisado para não olhar para trás. Então, por que foi a ação da mulher quem recebeu o castigo? A única coisa que pode explicar essa diferença de tratamento é justificar o aviso de Jesus é que, embora Ló tivesse dúvidas, medo e até indecisão, e quem não teria num momento como esse, seu coração estava no lugar certo, olhando para frente. Por outro lado, olhar de sua mulher para trás manifestou algo completamente distinto. o seu gesto demonstrou que o seu coração estava nas coisas materiais que ela deixava para trás, nas suas posses, na sua família, na cidade que chamava de lá. Lembre-se da mulher de Ló. É por isso que devemos lembrar da esposa de Ló, porquanto o Senhor, quando o Senhor vier, que o nosso coração, esse é o aviso, tem que estar no lugar certo, no céu e nas coisas do céu, no nosso verdadeiro lar e não nas coisas desse mundo, porque nada voltará a ser o mesmo. Muitas pessoas têm enraizado seu coração nas coisas desse mundo e não estão percebendo que a volta de Jesus é iminente. Esta é uma atitude que não pode ser improvisada, que não surgirá espontaneamente de nós nesse dia, ou a cultivamos a partir de agora, nesse momento em nossas vidas, ou quando esse momento chegar, ela não se manifestará em nós. Não poderemos evitar, olharemos para trás, porque o fim do mundo não nos encontrará vigiando, nem à espera da chegada do noivo, mas sim dormindo, ocupado com as coisas desse mundo, como nos dias de Noé. E quando tudo isso acontecer, simplesmente não estaríamos preparados. Então, Jesus a divertiu. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, diz Ele, vai perder. E quem perder, esse a salvará. Lucas 17, 32, 33. Amados, este é o momento de crer que a volta de Jesus está às portas. Por isso Ele nos adverte. Lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se que o seu coração deve estar no lugar certo, nas coisas de Deus, nas coisas dos céus, e não aqui da terra. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizadas em Cristo. Deus te abençoe e até lá. E aí E aí E aí